O Brasil todo está na casa, família. Eu amo vocês, continuam comentando lá, continuam falando da gente. Tem que ser mal. Se falar mal é sinal que a gente está bom, porque se não fosse nada nem eu não falava, não. Caralho, hein? Coetero. Ei, 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 ei. Escrevendo ler, eu posso crer que o pau comeu, batalhado polizeu. Batalhado polizeu. Escrevendo ler, eu posso crer que o pau comeu, batalhado polizeu. Batalhado polizeu. O Jimmy Sarnia tá em casa Eu vou rimar alto, verdade Mas rima alto não é sinônimo de qualidade Porque cê sabe o que eu vou dizer Tem gente que é desesperada pra falar Encontra quem tem algo a dizer Cê sabe muito bem que eu falo aqui Eu intercalo sempre evoluindo meu próprio ki Cê sabe muito bem que minha rima não é baixar É for shared, mas se for conteúdo de internet Você sai daqui Ai, não saiu daqui Cê sabe que isso é freestyle bom E eu mando um style free Cê até falou de iki Só que pra rimar nessa batalha Eu vou falar, te faltou qi Fechou sua rima boa, meu mano Sabe que o freestyle aqui sempre é entano Então eu faço rima e eu tenho talento Você não fala nada que aqui tu não tem argumento Sempre tenho argumento Você sabe que agora esse é o momento de reflexão Que quando você rima Alguém até faz o gol E o gol do futebol chama até mais atenção Cê sabe que aqui Sabe que isso chama aqui mais atenção Mostrando que o freestyle mano aqui é só construção Fechou? Eu rimo na ação Mostrando que faço freestyle mano aqui com coração Faz o freestyle de coração Só que nessa verdade Cê sabe que o seu verso é de animal Enquanto eu tô sempre intercalando o tempo verbal Eu vou representando o coração e não bebendo coração É, isso é verdade Por isso que eu faço freestyle aqui com sagacidade Cê sabe que na rima a tena te deita É cérebro de animal porque eu tô pique pantera negra Pique pantera negra Cê sabe bem que agora vou te falar uma ideia sucinta Porque eu vou ter que viver Pantera negra que tá vestindo há muitos anos Que tá vai se aparecer É, isso é verdade Isso é conteúdo Eu tava vestindo e hoje eu voltei com tudo Fechou? Sabe que é rima no caminho Pique pantera negra Eu vou matar esse gatinho Barulho minha família Ei minha família Vou pedir atenção aqui Eu pedi barulho A cabeça de vocês tá lá em Marrakech né Vamos lá Quem achou melhor Quem achou melhor Nas rimas de Tuzim Passar barulho Quem achou melhor Nas rimas de Atena Passar barulho Repetindo e confirmando Tuzim Atena Até na segunda plateia Jurados Três, dois, um Até na primeira round Família Vamos focar aqui Na moral Vamos focar aqui Certo Levanta a mão Levanta a mão aí Levanta a mão aí Você geral Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Família Levanta a mão Ó Ó Ó Ó Geral Levanta a mão Geral Levanta a mão Os mano As mina Esquetista Levanta a mão Geral Levanta a mão Levanta a mão Os mano As mina Esquetista Não Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ei Sabe que eu rimo aqui na letra Eu já até tinha falado que eu tô pique pantera negra Cê sabe que na batalha você tá sem sorte Eu me escondi no mato e tô pronta pra dar o bote Fechou? Isso é construção Mostrando que o freestyle é bom Independente da ação Porque o rap é que é prosa Eu tô no pique pantera negra pra matar Mas eu tô sozinha aqui é rima com efeito Mesmo sozinha mano eu mato no peito fechou? Aqui você é bosta Hoje eu tô sozinha e eu carrego minha espécie nas minhas costas Ó Gente Ó Ó Ó Aí Ó Cê não vai matar no peito o pensamento bobo Cê disse que ia desarmar vai para a globo Porque agora eu vou ter que dizer Você desarmou mas cê não armou o jogo É Realmente eu rimo todo dia Eu tô desarmando só que é com poesia fechou? Agora cê se cala Eu te desarmei porque você mesmo que se bota trava Eu não boto trava você sabe eu vou falar Tem trava no BRT eu me acostume a pular Cê sabe que agora tem que parar pra pensar Que trava que não trava não serve de nada É Cê sabe que no rap é que meu time virinho Hoje eu destrabei e é só dedo no gatinho Só dedo no gatinho Ó Ó Aí Aham Aham Só é que quando cê rima cê sabe que cê não é rica igual wake de rap Que que adianta cê atirar se a bala é fake Olha como é que cê vai parar pra pensar Tá tirando igual trap mas tem nada pra passar Vamos aí família! Isso de ponto, isso Quem achou melhor as rimas de Atena passam barulho? Uouuuu Quem achou melhor as rimas de Tuzin passam barulho? Uouuuu Atena Uouuuu Tuzin Uouuuu Atena segundo a plateia jurados 3, 2, 1 Atena para a pró